Terra, ano de 2026, o mundo entra em colapso, a grande incidência de ataques nucleares traçou o último suspiro da raça humana. A única alternativa de salvação foram os grandes domos de contenção, uma espécie de cidade totalmente à prova de poderosas bombas e radiações. Pequenos grupos de humanos usavam esses domos como abrigos, mas todos sabiam que os recursos básicos como água, comida e energia um dia iriam acabar. Porém, um dia, a última esperança de vida do homem chegou através de um velho rádio. Atenção todos os sobreviventes, aqui é o Coronel Stryker do Exército. O projeto de salvação precisa ser ativado. Vocês precisam encontrar os 16 monumentos, que serão a última esperança de vida na Terra. Os monumentos estão sinalizados, reúne-se todos no prédio do governo o mais rápido possível. Então, os quatro garotos que passaram 11 anos de suas vidas presos em um domo nuclear, resolvem sair da comodidade e ir até a salvação. Eles eram os escolhidos. Galera, vamos acordar já? Caraca, quantas horas a gente ficou dormindo aqui? Eu não sei muito bem como sabemos. A gente não tem um relógio. Batista, você consegue descobrir? Batista, acorda aí. Batista, oi. Meu, vocês não sabem que a gente tem que dormir de 7, 8 horas diárias? Caraca, cara chata, hein? Não tem como dormir, Batista. Ainda mais depois daquela mensagem que a gente recebeu no rádio. A gente não consegue saber se é de dia ou de noite, a radiação quebrou tudo. Eu não sei muito bem o que aconteceu direito. A gente precisa de um relógio. A gente não tem eletricidade. Não tem como ver aonde é dia, se é noite. Não tem como ver. Bom, enfim. O que a gente pode fazer? A gente é um dos únicos soldados que sobrou na Terra. E a mensagem que a gente recebeu do projeto de salvação é o que pode realmente salvar a humanidade. Então eu acho que a gente deveria ir atrás dos 16 núcleos para conseguir pegar aquele equipamento que talvez salve a humanidade desses rios de lava eterno e a noite eterna, né? Trás, essa mensagem foi um pouco estranha. Veio do nada. Depois de 11 anos, né? Que a gente... Depois do ataque nuclear, agora que esse cara foi mandar mensagem. O que está acontecendo? Mas às vezes eles... Depois de tanto tempo de pesquisa, eles conseguiram finalmente encontrar um sinal compatível com a cidade aqui. Você tem certeza que isso pode talvez ser verdade? Pode ser, porque a gente não tem nenhuma fonte de nada. A gente não tem nenhuma civilização aqui perto. Pode estar quilômetros a muitos e muita distância para frente. Isso é verdade, isso é verdade. Ó, mas eu guardei alguns equipamentos aqui e a gente pode usar. Ah, beleza. Eu vou pegar então um taco de beisebol aqui. Bom, a gente precisa realmente de armas, ok? Então, enfim, armas mesmo, balas. Essa cidade... Bom, a gente saiu do nosso domo nuclear e passou a noite então nesse caminhão. Mas acho que a gente deve continuar procurando o prédio do governo, que provavelmente deve ser logo ali na frente, para a gente conseguir já ver o que a gente precisa fazer. Sim, você está vendo os tranquilizadores no céu? Sim. Pelo jeito lá que estão os monumentos. Eita! Então, por quê? Acho que já tem alguns bichos por aqui. Toma cuidado, hein? Seguinte, ó. Batista, como que funciona? Tem alguns tipos de bichos, né? O creeper, o zumbi, o esqueleto, tudo devido à radiação, né? Sim, a radiação deu para ver que ela teve uma reação diferente a cada tipo de pessoa. Cidade de Craft City, bem-vindo. Ok, a gente está então no início da cidade. O domo nuclear, se não me engano, é para aquela direção que a gente saiu, né? Com as cápsulas. Sim, sim, sim. Ok, então. Pelo jeito que tem um posto de gasolina. Será que tem alguma pessoa viva? Será que tem existem sobreviventes? Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara? Tem um cara? Cuidado, perigo. Posto de gasolina. Passa embaixo. Vai, vai. Eu dou uma cobertura. Até agora, nada. Não tem nenhum mob, nenhum ontem. Vai, vai, vai. Passa, passa. Eu não vi uma gente ainda. Olha o corredor, olha o corredor. Vem aqui. Vai, passei, passei, passei. Vamos conversar com ele? Vamos conversar com ele. Converse com ele, moço. Cuidado, velhico, cuidado. O que tem aqui embaixo? Não consigo abrir. Vamos lá, vai. Dá para abrir. Opa. Sim, tudo bem? Converse com ele, moço. Deixa eu conversar com ele. Cara, eu também ouvi a mensagem de rádio misteriosa. E me parece que vocês estão bastante interessados nessa aventura. Mas antes, vocês precisam de armas, comida e água. Posso fornecer para vocês, já que irão fazer o bem, ok? Ok, podemos te ajudar. Certo, vocês precisam pegar uma mochila que deixei no prédio ao lado. Se pegarem, irei fornecer a quantidade necessária de recursos para vocês. Após pegar, podem entrar no meu porão. Mas cuidado, lá era usado por uma gente muito estranha que adoravam uma bomba nuclear desativada. Ok, galera, então o nosso plano é bem simples. Então, pegar a mochila para ele poder dar armas para a gente. Isso é essencial, então. A gente tem armas e a gente precisa de armas, na verdade, né? Pera, mas... Isso é verdade. Pera, pera, pera. Você está ficando mais de noite, impressão minha? Caraca, ficou mais de noite ainda. Eu preciso conversar com vocês lá fora. Por que, Batista? Porque... Vai que o cara ouve. Ok, mas enfim, não tem como a gente sair. A gente tem que sair por debaixo. E cuidado, tem esqueletos ali, já. Ah, vou quebrar aqui. O que a gente tem que passar, Mike, ó? Eu não consigo acessar esse local. Sim, para esse é uma espécie de senha que você colocar aqui. Sim. Então, a mochila está no prédio ao lado, bem ali. Então, ele vai aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega aí. Boa, boa, boa. Atrás, atrás. Tem mais aranhas ali em cima dos após-gasolínas. Eles estão caindo. A gente vai para onde? A gente tem que proteger. O prédio aqui, o prédio aqui para cá. O prédio aqui. O prédio aqui. Mas, pessoal, a gente tem que pensar numa coisa. Pera, junta aqui, junta aqui. Ok. Ele está confiando na gente, mas a gente pode confiar nele? Ah, mas a gente não tem nenhuma arma. A gente só dá aquele pedaço de trapo aqui. A gente não tem escolha, Batista. Ele é o único que talvez pode fornecer armas para a gente. Sem armas, a gente não consegue concluir esse objetivo. Ele não tinha falado que tinha uma pessoa, uma gente estranha que morava lá embaixo? E se ele matou esse pessoal? Ele pode fazer a mesma coisa com a gente. Bom, só tem um jeito de descobrir. É acessando lá embaixo e conseguindo a mochila para ele. Enfim, a gente pode falar o seguinte. Eu, o Mike, entrega a mochila. Ou eu entrego. Enfim, não faz. Sim, sim. Então, vamos entrar aqui. Pera aí. Vamos matar esses zumbis aqui. Onde que será que vai estar a mochila? É um prédio gigante. Tem vários e vários cômodos. Vários e várias possibilidades. Eu vou entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Ok. Vamos que está vindo muito zumbi. Eu vou colocar minha lamparina, ok? Nada. Deixa eu colocar aqui. Coloquei, galera. Próximo. Aí, boa. Caraca, tem um zumbi especial aqui. Ai, meu Deus. Tem mais. Toma cuidado, hein. Caraca. Ó, tem alguma coisa por aqui? Até agora nada. Eu não consigo abrir essa porta. Tem um baú aqui em cima. Não consigo abrir. Acessário também. Droga. Vamos ter que subir. Eu estou atrás do Mike. Estou atrás do Mike. Vem cá, vem cá. Ô, meu Deus. Olha aqui, Beck. Nossa. Quero ser mais zumbis. Mata, 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 mata. Tem que destruir o local onde eles nascem. Aí, quebrei. Boa. Boa, boa. Mais alguma coisa aqui? Opa. O que é isso? Tem um baú. Tem uma torta de... Isqueiro. Uma torta. Escadas. Poções de dano. Picaretas e esmeraldas. Nada importante. Aqui, ó. Dá pra gente subir por aqui, ó. Vem cá, todo mundo. Deixa eu ver. Por onde? Aqui, ó. Aqui em cima. Sobe aqui no escado, ó. Vai, Jutovê. Vai, vai. Eu vou pro último, Jutovê. Vai. Olha, tem um baú aqui. Tem um relógio, galera. Dá pra gente se localizar agora. Boa, boa. Tem um relógio. Subi. Deixa eu ficar com ele mais. Deixa eu subir aqui. A gente subir. Ok. Um relógio aqui. Uma porta que não leva a lugar em algum. Até agora nada. Nenhuma localização. O Niche pode... Tem mais algum andar que a gente possa subir? Caraca, pelo jeito. Aqui, ó. Vem pra cá. Ok. Ó, tem uma espécie de escada aqui? Não. É um baú aqui. Esse baú tem outro relógio. Vou pegar o relógio, pega o relógio. Tem outro relógio. Comida, peixe, picareta. Vou pegar essas coisas aqui. Ó, a gente chegou então no último andar. Então, pelo jeito, a gente deixou passar alguma coisa. Onde será que tá a mochila? Caramba, você desligou. Caraca, tem um monumento ali perto. Tem ali, ó. Tem um baú aqui, tem um baú aqui. Sim, realmente. Opa, eu acho que achei a mochila. Achou? Achou? Achei a mochila. Tem uma roupa aqui? Deixa eu ver. Me dá aí. Deixa eu ficar com ela. Posso ficar com ela, Batista? Aí, peguei a mochila. Tá, eu peguei um capacete aqui. Pega a roupa, Mike. Aí, encontrei a mochila. Beleza. A gente tem que levar de volta. Vê se tem alguma coisa na mochila. Ah, deixa eu ver. Deixa eu apertar com o botão direito. Eu não consigo abrir ela. Pelo jeito, tá trancada. Eu acho que só ela tem acesso. Eu não consigo acessar. Sim, você vai ter que descer aqui agora. Não, não tem que descer. Será que tem um jeito mais fácil? Ou a gente vai ter que descer normal? Vamos descer normal. Acho que normal mesmo. Pera, acho que tem umas vinheiras aqui do lado. Você acha que é uma boa ideia? É, é uma boa ideia. Realmente, tem como descer. Vai, Batista. Vem pra cá, Mike, JV. Vem, 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 vem. Por que a gente não foi por essas vinheiras? Hum, verdade, hein? Verdade, hein? Foi bombeira, hein? Pera aí, eu tenho um ponto. O JV falou que ele tinha achado a única entrada. Hum, isso é verdade, JV. Hum, isso é verdade. Olha tantos zumbis aqui. Ignora eles, Mike. Ignora eles, Mike. Vamos entregar a mochila. Vamos rápido, vamos rápido. Cuidado do perigo. É bom, a gente vai ter que acessar por aqui mesmo. Moço, moço, encontramos a mochila. Você pode dar a chave de acesso? Muito obrigado. Aqui está o cartão de acesso. Valeu. Pronto, aqui ele deu uma chave de acesso pra gente, ó. Sim, rapaz. Leva um kill card. Será que a gente consegue abrir, então? Vê se consegue abrir. Entrem primeiro, tá? Eu entro por último. Então, clica com o botão direito. Ó, abriu. Entrei, 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 galera. Entrei, entrei. Vai de outra vez. Entrei. Aí, entrei. Cuidado, pode ser uma madeira. Opa, opa. Caraca, moço. Vem cá. Que que é isso aqui? Meu Deus. Uma bomba nuclear mesmo. Então o cara que falou era a verdade. Sacrificado em nome da bomba nos levará à vida eterna. Acreditar na bomba irá nos fazer renascer. Como seus súditos. Caraca, eles realmente acreditaram nessa místia nuclear. Que bizarro. A bomba irá nos levar à salvação. Caramba. Caramba, tem armamentos nas caixas. O fim chegou o Tesla, nosso deus. Prendi com as Tesla. Ele que tá falando, aquele físico. Caraca, eles são adeptos a... Me ajudem. Bomba nuclear. Ó, eu consegui algumas armas aqui, hein. Eu também, eu peguei as pistolas aqui. Ó, vocês conseguiram também algumas coisas? Ó, eu consegui aqui uma... E, boa, deixa eu ver se eu consigo achar alguma outra das armas aqui. Ó, eu consegui uma G36C com três pentes. Peguei uma K47 e uma MP5. Peguei uma pistola. Boa, deixa eu ver com então. Caraca, vai ter um zumbi aqui no buraco. Ó, eu achei uma G3 também. Pera, tem outro baú aqui. Me ajudem. Mas não tem nada ali. Peraí. Pessoal. O quê? Caraca. Bala de mazouca. E Kramer. Então isso pode ser muito útil pra gente ao longo da nossa aventura. Bom, a gente só precisa agora retornar a superfície pra ir em direção ao shopping, não. Ao prédio do governo. Lá vai ter mais informações, né? É o que foi dito lá na mensagem. A gente precisa falar. Mas aqui não tem mais nada, não, não, né? Pelo que aparenta, não. Vocês abriram todas as caixas? Vocês conseguiram todas elas? Deixa eu ver se eu vou vir. Ó, tem uma bloca aqui, hein? Caramba, a gente vai deixar passar, hein? Caraca. É isso aqui, hein? Uma K47, hein? Caramba, não pegaram uma K47 aqui no baú. Vou pegar tudo, não pegar tudo. É. De jeito, não tem mais nada. E aqui não leva mais nada. Enfim, a gente... A gente... Vamos voltar agora, né? Provavelmente tem arma, né? A gente tá mais equipado. Todo o pessoal daqui morreu? Bom, teoricamente sim, né? Mas se a única saída era por cima... Por que aquele cara ali tá vivo? Quebrar aqui por baixo que é mais fácil. Pera aí, eu tô quebrando. Bom, a gente pelo jeito conseguiu entrar. A gente vai ter que quebrar pra sair, né? Sim, se é que por baixo é mais fácil. Ah, isso foi por isso que eles morreram. Mas... Eles conseguiram sair. Mas realmente a gente é muito suspeito, hein? Vamos dar uma pena nisso aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não tem uma porta atrás dele? Não dá pra entrar lá também? Você quer dar uma olhada? Vamos olhar lá, pera aí. É, pode ter surgimento lá. Ele deixou a liberdade. Não, essa porta não abre aqui. Eu não consigo ter acesso. Mas essa porta, ela dá acesso aqui, do lado, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó, melhor não atirar agora, por um momento, hein? Vamos deixar isso aqui pra quando tiver mais monstros. Aqui, ó. A porta leva pra cá, ó. Que que é isso? Vamos entrar daqui, nossa. Que bizarro. Isso aqui, pelo jeito, é um local onde você podia fazer reparo dos carros, né? Ah, ele leva aqui, não tem nada de mais. É, coisa de carro ruim. A história desse cara não bate, hein? Será que ele é o tal de Nicholas, talvez? Ou Tesla, na verdade? Eu não sei. Eu não sei, talvez. Talvez ele seja o dono da... Enfim, vamos embora daqui, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, a gente vai pro prédio do governo agora? Sim, de acordo com as informações que o Batista passou pra gente, o prédio do governo é logo aqui na frente, né? Caraca, ó. É Batista, certo? Sim, é só seguindo aqui a rua. Ok, vamos lá, então. O episódio chegou ao fim. Você quer que a série continue? Diga nos comentários. E até o próximo episódio de... Os Escolhidos.